Bom dia galera, bom dia O... Tamo aqui Em Aguiar Nópolis Bem perto da divisa do Maranhão aí Dá pra passar estreito ali Quero agradecer ao meu amigo Márcio Minha amiga Raiza Que hoje veio me buscar aqui no posto Levou pra jantar lá Fiquei muito satisfeito Ficou bom demais o encontro E Respondeu Uma pergunta aí De um Um abestado aí Que perguntou pra mim aí Que quando eu fico tantos dias assim Fora de casa e Como é que eu Eu tenho meio vergonha de falar Perguntou como é que eu Se eu traio a mulher Como é que eu faço Pra Pra me aliviar e me coisar Eu não vou contar segredo Não conto 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 Viu? Mentirando Para de ficar perdendo Tanto essas bestias Não tá vendo esse braço aqui É mais grosso que o outro? Retardado Os caras são foda Cada pergunta que fazem Pra gente Eu penso que é assim Não é Que vergonha Fale ficar fazendo essas perguntas Imagine você, seu retardado Tchau, galera Obrigado, vamos seguir em viagem